Arquivo Migração de Salas A primeira coisa que o usuário deve fazer ao receber a nova versão é migrar todas as audiências de salas anteriores para uma nova sala. Essa migração é feita através do menu Audiências, Configuração de Sala, Aba Migração de Salas. Isso vai ser feito uma única vez. Todas as salas anteriormente constituídas vão ser migradas para uma sala dita principal e todas aquelas audiências que até então estavam vinculadas às diversas salas, salas iniciais, salas unas, salas de instrução, passam a ficar vinculadas a essa sala principal. Basta então eu clicar no botão Migrar Salas e todas aquelas audiências que estavam designadas para as salas anteriores estarão na sala principal. Com isso, todas as audiências estarão vinculadas à nova sala e todas as salas anteriores serão eliminadas do sistema.